Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube Está calor aí na sua região, na sua cidade ou país? Eu vou te ensinar a fazer um suco que vai lhe refrescar Sem enrolação, vamos já para os ingredientes Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar suco de 5 limões grandes Deu 280 ml Eu nem retirei aquele sumo que sai do limão, tá? Vou colocar também suco de 2 laranjas pequenas Deu 140 ml Vou colocar 600 ml de água gelada E eu vou colocar uma caixinha dessa de leite condensado de 395 ml Se você achar que é muito doce, você coloca metade É ela que vai dar a cremosidade Ou você substitua por um açúcar da sua preferência, tá? Ajude nosso canal a crescer Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal Ative o sininho e compartilhe com seus amigos E ajude nosso canal a chegar a 900 mil inscritos Até 31 de 12 de 2023, tá? Eu vou colocar aqui, gente, é opcional, não precisa Eu só acho que dá mais cremosidade É uma xícara Eu estou com uma xícara aqui de 240 ml Mas eu coloquei 200 ml aqui, tá? Você pode até colocar 240 ml E agora eu vou tampar, vou deixar bater Até triturar, ficar bem homogênea Aqui, gente, já finalizou Aqui você já pode tomar Eu tenho aqui uma caneca de gelo Aí você pode colocar gelo a gosto Eu vou colocar Eu vou colocar aqui, tá? Não vou colocar tudo, não Vou colocar metade desse gelo aqui Tá bom? E agora, gente, pra finalizar Vou colocar metade daquele gelo lá, tá? Você também pode colocar o gelo direto no copo, tá? Sem triturar Fica a seu critério E agora eu vou bater até triturar Pronto, gente, agora é só saborear Vamos lá, gente Deu bastante, hein? Ah, deu 1 litro e 600, mais ou menos Então vamos lá Olha Tô gravando, hein? Olha, gente Tá aí, gente Se você gostou, se inscreva no canal Ative o sininho e compartilhe com seus amigos Um abraço, Deus abençoe E até o próximo vídeo Só faltou o canudinho, né, gente? Mas eu não tenho Vamos lá Que delícia Que delícia Que delícia E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo